Família, Chico Abelha, tudo bem com vocês? Chico, acabei de chegar na casa do Dão e vamos gravar uma entrevista especial com ele vamos conhecer a vida do Dão desde quando ele saiu do ventre da mãe dele vamos lá então, estou aqui na cidade de Franca um abraço a todos e um ótimo vídeo para vocês vamos lá gente oi de casa vamos conhecer o Dão o homem já chegou aqui então você que é o Dão sou eu mais osso que é carne um bom dia para você seja bem vindo a família Chico Abelha prazer receber a família do Chico Abelha aqui em casa nós viemos aqui, Dão, conhecer a sua história de vida desde o ventre da sua mãe vai dar um livro, dar uma novela que legal eu conto para todo mundo sem medo de errar vamos lá então entra para dentro aqui, fica a vontade só não reparar aqui é Caipira aqui é Butina e Chapéu o Dão é nascido em qual cidade? eu falo Machado mas eu nasci em Carvalho porque é encostadinho em Machado assim sete quilômetros e Machado é uma referência né mas não é um realzinho pequenininho eu nasci lá com sete anos eu vim aqui para Peixotinho perto de Capitinga meu pai tinha um sítio lá vendeu lá em Machado e comprou aqui em Capitinga ali eu fiquei até os dezoito anos dezoito anos eu mudei para essa franca aqui em São Paulo saí lá com dezoito anos já estou aqui na Franca com quarenta e sete anos quarenta e sete anos? quarenta e sete anos me fala sobre a sua criação desde quando você saiu do vento a sua mãe rapaz eu nasci de parteira eu vou falar a verdade lá não tinha hospital não era parteira mesmo minha mãe teve oito filhos tudo parte normal e eu nasci e esses partos foi na roça? na roça naquele tempo tinha parteiro eu sou de cinquenta e seis quando amarrava cachorro com linguiça amarrava cachorro com linguiça e eu sou de cinquenta e seis a minha mãe teve oito filhos nem chato eu trabalhava na roça eu comecei a trabalhar eu tinha oito anos oito anos eu já olhava boi na palhada ajudar meu pai a Araterra e seus pais eram muito rigorosos na criação? ah era meu pai era rigoroso e naquele tempo eu usava a vara de marmelo mesmo mas bati só quando merecia também depois ele vinha com carinho ensinou a trabalhar eu te contei pra você meu pai falou meu filho não vou te dar nenhuma botina eu vou ensinar você a trabalhar e ser honesto e primeiro busca Deus busca Deus meu pai era muito católico eu falava você busca Deus em primeiro lugar seja honesto e trabalha o serviço não faz mal pra ninguém não eu comecei a trabalhar com oito anos trabalhava com o que na roça? ah Aranterra de um lado com meu pai outro lado carro de boi e vocês contavam muito o que? ah lá na roça era mil e feijão eu fui criado com mandioca sopa de mandioca inhame, cará fui criado com essas três batata doce lá nós não tinha essas coisas que tinha na cidade hoje não nem era fácil nós não plantava repouio era inhame, cará batata doce isso tem uma vitamina eu estou com 66 anos levantei hoje seis e meia da manhã trabalho todo dia dormo, descanso e amanhã estamos juntos na vez mas lá na roça é a descarta trabalha a descarta não tinha, botina não e giava naquele tempo eu pisava assim na giava você ficava o raço do seu pé lá no chão de todos os irmãos quem é o mais velho? o mais velho é o nós tratamos de peão que caiu numa época é o Benedito ele mora aqui em Franca lá no jardim ele mora lá na como é que chama a vila lá lá na saída do aeroporto o outro o segundo morreu era casado e entrou no corotinho acabou morrendo e eu tenho um irmão também a segunda mais velha essa toma conta de uma fazenda aqui quarenta anos aqui branca o nome da sua mãe? a minha mãe ela chamava Dona Priscida Priscida e Dali no nome dela e quando você fala o nome da sua mãe que lembrança que te traz da sua mãe? você está louco quando você era adolescente criança qual as lembranças que te traz? eu fui criado no peito mamei até oito nove anos amor de mãe não tem jeito de falar mas tem algumas lembranças especiais que você lembra da sua mãe? a minha mãe carregava lenha na cabeça fazia o fecho de lenha e punha na cabeça que interessante hoje não tem mais acabou né? que legal ela pegava usava fogão de lenha não tinha igual tem hoje minha mãe fazia o que eles fez de lenha e punha na cabeça a lata d'água pote a juventude hoje não conhece pote minha mãe punha o pote de água na cabeça e andava e com o fio no braço trabalhou na enxada até oito meses e meio minha mãe capinava na enxada com aquele barricão você vê? que interessante oito fio tudo parte normal isso tem que contar para o Brasil e o mundo os costumes de plantação por exemplo vocês plantavam mais o que? era mandioca? qual o seu? não lá nosso forte lá arroz, milho e feijão arroz, milho e feijão e nós plantávamos milho em outubro o melhor mês e eu toquei o olho você não vê aí? eu aprendi com o meu pai eu olho para Deus e jogo a planta no chão tem amigo meu que fala ah, mas não está chovendo eu falei eu tenho o dono da chuva que é Deus as lembranças que você fala quando você fala do seu pai as lembranças que você tem do seu pai ah, o pai morou aqui comigo vinte anos vinte anos aqui? vinte anos que interessante vinte anos eu moro aqui eu levantava seis horas da manhã tinha que deixar o café pronto nove horas tinha que deixar o café pronto? tinha porque levantava cedo e você não deixasse? ah, eu ficava bravo ele ficava bravo e outra coisa e ele almoçava nove horas é o sistema dele nove horas da mãe almoçava morreu com noventa e dois anos nossa, que legal não tinha diabetes enxergava meu pai nunca usou óculos viveu bem, hein? noventa e dois anos e sua mãe? a mãe morreu mais cedo a mãe teve uns problemas a mãe ficou doente teve um problema de cabeça a mãe teve um problema ela morreu cedo a mãe devia ter morrido eu não lembro quando ela morreu eu tinha o que? eu saí de Minas Gerais em setenta e cinco tava com dezoito anos quando a mãe morreu eu não sei eu posso até errar até tem uns dez anos? ah, daí pra lá ah, ok mas eu senti mais amor do pai porque o pai morava comigo aqui, né? amanhã eu vim pra Franca seu pai faleceu de que? coração foi enfraquecendo morreu na fazenda Betânia o dono é cardiologista morreu junto com o cardiologista mas o resto aí não tinha nada de aberto enxergava e na roça quando vocês eram adolescentes vocês tem costume de fazer doce artesanal lá? nós fazíamos fazíamos muito nós fazíamos doce de manga lá na roça você viu a cidra aqui que você filmou, né? lá nós fazíamos doce de cidra era doce de mamão hoje tá acabando sei tudo, né? tá acabando tudo é e era tudo fogão de lã gordura de purga eu gosto de falar lá nós não conhecia óleo não, meu o pai matava dois capados por ano lá nós não matava o gobo mato é porque na sua época não tinha geladeira, né? ah, não tinha ainda, né? não tinha não, não tinha eu vou te contar uma coisa pra você eu vou mostrar um segredo aí pro Brasil e o mundo eu gosto de mostrar o pai matava dois capados por ano 150 quilos dava 3, 4 latos de gordura o pai pegava o toicinho pra você ver como é que é a natureza, né? o pai pegava o toicinho eu vou ensinar pra juventude até hoje, né? mas o pai pegava aqueles toicinho assim, ó quatro dedos porco engordado no meio e na broma a minha mãe rachava o toicinho assim com a faca ó juventude olha pra vocês ver o que é a natureza o pai rachava ele assim enchia de sal dentro e punha lá o dia inteiro no sol que delícia de tarde guardava uns 3 dias depois ficava em cima do fogão assim o pai punha um arame ficava lá um mês e não juntava bicho e não perdia então a sua criação foi muito boa, Dão foi gostoso foi gostoso ela é meio sofrida, né mãe? era gostoso, rapaz não tinha malícia igual tem hoje hoje tem muita malambragem, né? sim mas graças a Deus que a maior parte do povo hoje ainda é honesto, né? sim quando vocês erravam a mãe e seu pai batia com vara batia mesmo? batia o pai era severo mas ele batia e sempre ensinou o que é bom pra nós sim meu pai sempre o meu pai sempre ensinava que é bofe e não mexe no que é dos outros pede pedir não é vergonha qual idade os seus pais começaram a exigir a você agora ou vocês vão ter que ajudar em casa? 9 anos eu comecei a estudar com 9 anos eu entrei na escola com 9 anos só pra você ver como é que era meu pai eu cheguei na escola com 9 anos a professora veio pegar na minha mão pra escrever meu nome falei não preciso que meu pai já me ensinou aí você tem que mostrar e o Chico Abe vai mostrar ó cheguei lá na escola a professora veio pegar na minha mão falei não meu pai eu cheguei na escola primeiro ano que antigamente eu já sabia escrever meu nome tudo que você faz aqui na roça tem lembrança dos seus pais ah você tá doido eu aprendi com ele vamos dar uma volta na sua roça vou mostrar e vamos mostrar pro pessoal então tudo aqui Dão tudo isso aqui que você vai mostrar é lembranças do seu pai não lembrança do pai ele deixou e eu cuido o pai morreu faz 16 anos e eu gostava muito de cavalo gado e se eu batesse eu era sorteiro e eu não era cristão as galinhas caipiras é galinha caipira essas aqui tá empeiadas eu fecho dois dias só as tem empeiadas aquela linhada de pintim tá surta aí isso aqui que ele gostava muito eu pegava na rua e eu tenho seis ah rapaz você pega cachorro na rua pego e pra cuidar né olha lá aquele lá dona Helena que me deu olha que interessante olha pra você ver isso tem que mostrar legal Dão parabéns pra você eu pego ele na rua trago e até hoje você faz isso? até eu digo que Deus me dê a vida e essas plantações de café que você esqueceu do tempo do pai mas você mói ainda Dão? eu coio coio e mói ainda? coio limpo eu tenho o torrador o fogão de lenha você viu né? nós vamos mostrar pro pessoal lá uai isso aqui vou mostrar o torrador que eu tenho o Lucas já gravou isso aqui isso aqui é o seguinte meu pai que plantou tudo e eu a tranca que nós usamos meu pai criou isso aí você vê meu pai não tinha estudo meu pai não estudou não estudou e você estudou? eu estudei até o quarto ano aqui em Franca eu fiz o supletivo mas não concluindo conheci minha mulher namorei mas olha essas bananeiras aqui eu não deixo acabar o pai que plantou as primeiras pitanga da preta você viu né? é rapaz essa pitanga é muito chupa uma lá essa pitanga é muito doce parece jabuticaba não parece? Chico, essa pitanga é muito boa gente do céu tem gente que não conhece ela e você fazer o suco isso tem uma vitamina? tem pega pretinha pra você ver essa é muito doce gente olha pra vocês muito doce essa pitanga ela é da preta mas o forte mesmo aqui que você cultiva que você trouxe de herança do seu pai é o mais forte é banana o que que é? banana era namicão nós temos a prata maçã é o milho isso aqui eu lembro lá do pai eu pranto direto sabe o que eu pranto esses milhos aqui? isso aqui quando tiver espiga nós fazemos uma galinha caipira e eu gosto porque isso aqui não tem veneno isso aqui tem que mostrar isso aqui é tudo orgânico você cozinha não? cozinha eu faço comida e que receita é essa que você faz aí senhor? vou mostrar pro Brasil e o mundo nós mata uma galinha caipira minha aqui dois quilos e meio que é o fogão de lenha nós mata a galinha a minha mulher os pimentão eu já apanhei hoje pimentão tudo aqui pimenta bode eu tenho nós faz lá no disto e arado no fogão de lenha a galinha com o mi verde você pega umas três espigas de mi verde deixa pra pôr por último que ele é molinho a minha mulher faz a galinha caipira numa panela separada lá no fogão de lenha tá cozinhando mandioca amarela a sua esposa é natural de onde? a minha mulher nasceu aqui em Franca a minha sogra é de Carnaval Minas Gerais ah então é por isso que o seu esposo tá na cozinha aí ó aí ela pega ervilha linguiça calabresa pimentão coído aqui o mi verde e a galinha já tá pronta lá na panela e ela joga lá no disto de arado ela já fez o arroz também mas você tem costume de cozinhar também? eu faço quando a mulher não tá em casa sai porque eu não tenho tempo você vê o meu e quem te ensinou a cozinhar ah eu prendia com a minha mãe o pai né essa coisa vem lá da roça sua mãe fazia uma comida boa? a minha mãe não era boa cozinhando ela gostava de roça de capinar e o pai? mas agora meu pai cozinhava você precisa de ver é mesmo? mas tudo caipira que legal fazia uma abobrinha com fubá chamava jabá ele pôs o nome isso eu queria contar mas o jabá que você fala é a carne seca? não o jabá do meu pai era abóbora batida com fubá e ele punha a gordura do porco a coisa errada ele criou essa comida e põe o nome eu falava filho fazia um jabá pra nós aqui jabá muita gente não conhece essa palavra é abobrinha nova batidinha com fubá uma água quente e põe os adjuntos o pai fazia essa comida pra nós e só você ter falado do jabá já veio carne seca na minha cabeça essa receita eu não conhecia a carne seca essa receita com o nome jabá eu não conhecia é jabá o pai criou esse nome o homem não tinha escola ele criou o jabá legal abobrinha novinha batidinha tem muito aqui batidinha põe no fubá e põe os temperos tudo ali rapaz o pai falou assim eu vou fazer uma comida pra nós e por onde você anda aqui as lembranças aí vindo aqui nos quatro cantos aqui que eu vou eu lembro do meu pai é sua terapia esse sítio isso aqui não é serviço é terapia já goiei horta cedo já tratei da carneirada das mulas isso é terapia se eu ficar parado eu fico doente já fui numa fazenda eu levei dois tambores lá vai não trouxe o leite com os biseus escapou amanhã eu vou buscar leite isso aqui eu trato vamos lá pro corral pra você ver os animais isso aqui pra mim eu falo pro lucro isso é terapia não é serviço não aí ó já capinei tudo eu trabalho até as 11 horas agora eu vou ter que contar pro povo eu trabalho até as 11 horas gente eu sou aposentado tô com 66 anos mas não paguei ninguém pra capinar olha a bilharada aí ó olha lá remédio funcho chuchu da onde que o Dão tira toda essa energia rapaz vamos lá vamos conhecer isso aí primeiro vem de Deus né porque é primeiro é Deus vou tirar o chapéu pra Jesus Cristo porque eu não falo de religião eu falo de Jesus Cristo né respeito com a religião e ele que me dá essa força aí depois vem eu aprendi com o pai né levantar cedo eu tomo um cafezinho reforçado feito no coador mesmo eu uso coador de pano é coisa mas eu também gosto e nós usamos gordura de porco aqui em casa muito pouco óleo é mas é gordura de porco ah é que eu criei é né você já viu os porco eu tenho gordura mostra demais da conta aqui eles comem direto resumin com mandioca é coisa que vem lá na roça é mesmo eu não desperdi a essência não legal Dão aí vamos conhecer os animais isso aí eu sou criado no meio disso aí ó aí a bezerra que eu criei na mamadeira ó essa você criou na mamadeira Dão na mamadeira aí que legal a mãe me deu leite esse burrinho aqui pra mostrar ele pro Brasil 33 anos 33 já aposentei ele lá naquele sítio que você foi lá ontem ó ficou lá 20 anos e ele que arava a terra lá ó esse burrinho eu vi ele nascer meu amigo ficou com ele 3 anos lá naquele sítio ele ficou 20 lá nós plantava repolho mi verde ele ficou 20 anos lá eu trouxe ele comprei ele tá comigo faz 10 a minha pessoa vai achar ele feio não mas isso aqui ó pode filmar ele comigo você vê o amor que eu tenho nele ó Dão os seus animais são mansos olha aqui Dão esse aqui foi criado na mamadeira olha aí gente até eu querendo sair Dão até eu passando a mão aqui gente ó esse é o giro purinho ó giro leiteiro olha que legal gente que carinhoso isso ela entra na caminhonete comigo vai pra Capial esse é o carneiro santo inês eu vendo pra assar tem uma fazenda aí tem uma fazenda amigo meu lá tem mais de 100 eu vendo pra eles vamos mostrar pra nós os carneiros lá vamos lá dentro do curral deixa eu fechar por aqui esse é o santo inês ó eu vendo há 35 quanto quilo meu amigo 35 anos limpo limpo né aí quando a pessoa chega aqui lá vai lá na fazenda lá tem uns barcos aí agora ela não vai vim aí as tranquinhas que o meu pai me ensinou a fazer é por isso que eu te perguntei herança do pai aqui tudo que você faz aqui no sítio ah é o pai esse barracão é do tempo dele eu podia fazer um novo eu gosto dessas coisas rústicas o pai era rústico o meu pai ele era caipira mesmo botina chapéu eu prendi com ele eu tiro o chapéu pra entrar na igreja é a casa de deus né e tiro pra dormir também mas aonde que o meu chapéu não entrar eu não entro é legal vamos conhecer seus carneiros então aí pra você ver que beleza e esse é um investimento no carneiro é um investimento é eu compro lá na fazenda eu trago um novo vinho pra cá agora em dezembro eu vou devolver esse carneiro esse aqui é o Thor é Dortman Dortman esse é o Thor é Thor vamos falar Dortman né acho que é Dortman esse tá emprestado e eu tenho um lá na fazenda todos esses tem nome então não os carneiros eu ainda não pus nome agora o bezerro aqui é o Pacheco vamos ver se ele vai brincar comigo fica aqui nossa ele tá com medo da vacina aqui não é porque eu vacina nele ele tá com medo ele levanta eu no chifre brinca esse monte de manga madura isso olha pra você ver já olha lá a minha divisa vai lá isso aqui é o quarto aqui tem um marimbão tatu o Luca já filmou você não conhece o marimbão tatu? não ué olha lá a caixa ah gente dá uma olhada que interessante aqui ó eu quero mostrar o segredo que precisa de juventude hoje olha gente ó o povo vai ver meu canal aí interessante esse é o marimbão tatu esse marimbão daí dois matam uma vaca ele é desse tamanho dois matam uma vaca? um mata uma pessoa mas já aconteceu isso aqui no sua roça? já lá no sítio nosso ó ele é bancinho esse marimbão daí se você jogar uma pedra nele ele vai atrás de você até lá em casa aí pode mas daqui lá dá mais de ele vai ele vai atrás de você só que se você mexer com ele chama marimbão tatu muita juventude não conhece você não conhecia? eu não conhecia esse que é o jatobá olha aí olha o pé de jatobá eu conheço de maracona e você sabe que no meio você sabe que no meio do pé de jatobá eles tiram um vinho né? é eu tomo esse vinho não sabia esse eu não sabia eu consegui lá na canastra é diz que no meio dele tem um licor que eles tiram então que eles tiram e é bom pra fazer um tratamento pro estômago aqui vem gente piscar a folha ele vem piscar o jatobá e o Lucas comia o chá da folha do jatobá também é bom já matei muito a fome no café da manhã com o jatobá é na roda nós comia ele esse é o marimbão tatu sabe porque a casa dele parece uma casca de tatu olha pra você ver lá é nós mostramos e ele tem pouco marimbão ele tem pouco marimbão mas esse marimbão se eu sei que eu gosto e é difícil achar desse marimbão não ele é enjoado ele dá só em árvore grossa olha lá porque que ele fez a casinha ali isso ai ele não faz em pé de café tem árvore não mas se você não mexer com ele não tem olha o tamanho de zé esse marimbão é bravo só que você não mexe com ele é o caprino aqui junto o esteiro o bezerro tá com medo mas aqui você não tira leite aqui não né Dão? já tirei muito leite hoje eu não tiro mais não você já trabalhou com vendas de leite? aqui eu tinha 10 vacas de leite 6 toros de rodeio açaí e tranguinha olha que tranca prática esse aqui eu aprendi com o pai eita pai aí ontem eu pus serragem aqui pros animais sabia que a serragem é bom? vou mostrar pro Brasil e o mundo isso aqui espanta os mosquitos a serragem quem é muito veterinário não sabe a serragem ela espanta ai essa manga aqui manga sabina essa aqui eu ganhei uma muda do amigo meu manga sabina os cara traz pra mim as coisas boas manga sabina essa aqui você lava ela pode comer com casca e tudo ela não tem fiapo você conhece a manga pera? alguns lugares chamam manga pera manga borbom borbom aquela eu conheço eu errei tem a manga baiana manga pera ou chama de manga ubá também ubá não sei a borbom eu conheço essa é a sabina essa manga é a seguinte ela caiatou olha o tanquinho com o vento mas ela é madurinha você sente o cheiro dela daqui lá na cabeça de boi ó e ela não tem fiapo você come fica o caroço na sua mão limpinho vamos andar pra lá ah Dão você também tem umas árvores aí frutíferas ali é que eu quero quero tem não aquelas árvores lá na frente ai aqui onde é que o Luca filmou um casal de passarinhas chocou chocou tirou dois fiatinhos e voa agora tem a canarinha chocando a canarinha ai as cabeças de boi que eu ponho só pros canarinhos chocarem legal viu Dão parabéns eu gosto mas tem umas árvores lá na frente vocês vão gostar a barba timão isso verdade ai as caminhonetes minhas é essa ai que nós mostra nós gosta de andar chê Dão viu mostra pro Brasil esse e seus pais exigiam muito de vocês o trabalho no nosso né ah meu pai era muito trabalhador eu te contei pra você agora agora eu vou mostrar pro Brasil e o mundo meu pai nasceu sem nem um dedo na mão esquerda tem que mostrar ele não tinha um dedo na mão esquerda e ele tocava foice machado inchada era prazer dele era terapia do pai era inchada isso aqui ele roçava tudo na foice ó é que naquele tempo nós não conseguimos filmar o pai não tinha celular né e eu não falei pra você ontem o meu pai fazia esteira de carro de boi você conhece a esteira? conheço já dormi muito naquilo nossa meu pai fazia aquelas esteiras de paia né o pai fazia de bambu não a esteira do carro pra puxar a mesa não eu já dormi muito naquelas esteiras de palha aquelas antigas é não aquilo lá é esse pai de Itaboa já dormi muito naquilo o meu pai você conhece o carro de boi? conheço chama aqui é esteira pra você pôr o milho atrás vai o carniço hoje o povo não conhece o meu pai com uma mão só fazia balaia pra juntar milho meu pai drobava o bambu igual você droba um cipó ou um arame e você aprendeu isso? aprendi com ele meu pai aprendi meu pai tocava cavaquinho só instrumento que eu não aprendi meu pai era bom no cavaquinho e outra coisa que meu pai era ele era embaixador de reis você conhece a folia de reis? isso uai claro meu pai embaixava reis em São Tomás de Aquino Peixotinho e Capitinga e você acompanhava? ah eu adorava andar moleque eu entrava no meio mas nós íamos só pra comer frango e macarrão que legal mas naquelas fazendas eu gosto de contar isso aí isso aí não é fake news não nós íamos junto com o pai aquelas fazendas fazia que eles armou-se esse frangão caipira rapaz aquelas panelonas de macarrão aquelas coxas de frango ali nós íamos só pra comer moleque se eu gostava de reis até hoje eu gosto mas nessa época criança era assim mesmo eu tinha uns 9 anos as crianças de hoje não é que nem as crianças olha aqui pra mim as crianças de hoje não é que nem as crianças antigamente não é que antigamente nós íamos a uma festa na roça as nossas festas nas roças era muito carne de lata biscoito feito nos fornos de barro isso de bananeira eu fui criado com isso cara as nossas festas na roça era assim não era refrigerante não era bolo não era refrigerante não era comida era limonado quando é bebida era comida mesmo era comida as mulheres faziam os biscoitos naquele forno de barro elas tinham João deitado igual a pamonha só que você enrolava na folha de bananeira humm que gostoso e sua esposa faz alguma receita antiga olha minha mulher faz muita coisa ali eu peço pra ela ela faz criou junto comigo né tá comigo há 43 parabéns pra você ela aprendeu muito comigo essas coisas caipira e eu ela faz muito aqui que eu gosto ela faz o tutu de feijão gosto demais da conta ela cozinha aquele feijão bico roxo nossa melhor feijão pra mim um fogão de lenha sim ela deixa ele inteiro ela joga uma farinha de milho nós joga uns quatro ovo caipira cozinhado eu costumo tirar que é milho só Jesus Cristo milho não tem não e ela põe o torresmin e põe aquela linguiça calabresa nossa eu sirvo meus amigos aí você vê Luca Genda vem aqui você vê como é que meu você vê como é aquela mesa minha lá que eu sirvo meus amigos nossa muito bom o mineiro gosta de trabalhar e não tem miséria né o que é roça prudão ah é minha vida né eu se me tirar da roça aí eu morro eu vou lá na cidade só pra mexer na loteria pegar um dinheiro no banco às vezes o cartão dá um problema mas eu gosto da roça eu vou lá na cidade resolvo no banco e vem tomar água aqui em casa dentro de você você sente alguma comunicação com a roça a roça com você? eu aprendi uma coisa ontem eu vi um cara falar e eu vou falar eu vi uma dupla sertaneja fez falar isso aí eu tenho muito amigo sertanejo eu saí da roça mas a roça não saiu de mim não não saiu não mas a pergunta que eu te faço é essa qual comunicação que você tem dentro de você com a roça quando você entra dentro dela? rapaz eu falo com as árvores eu falo com a natureza e ela me ouve o que que traz isso pra você? rapaz isso pra mim é uma alegria é uma vitamina né ai a árvore que se não é filmou o barbatimão gente nós vamos mostrar agora aqui como é que é o nome? barbatimão serve pra que? vamos lá isso aqui meu amigo isso aqui você pode pegar as folhas ferver serve pra varizes qualquer problema na pele nas veias interessante ela faz o que? ferve a folha? fica roxinha a água você ferve as folhas e a água fica roxa? roxinha e você banha varizes muito dor nas pernas tira tudo agora a casca aqui é bom você mostrar a casca eu tiro um pouquinho aqui aqui pra não machucar ela isso aqui pra mim é como um ser humano você tira um pouquinho dessa casca aqui eu torro no fogão de lenha e moio num monte de café faço aquele pozinho eu jogo numa pisadura do animal e sorto ele pro pasto com quem que você aprendeu isso? o pai é legal o primeiro deus né que eu uso e o meu pai é meu professor né a gabiroba vamos mostrar você não conhecia né? isso isso aqui é uma fruta natural ó a verdência isso aqui é guariba de caba muita gente não conhece né aqui tem muitas moitaques tá comendo isso é gabiroba mas tem gente que confunde aquela com aquela ali né Dão mostra lá pra nós ah é não isso tem que mostrar isso aqui é uma árbitro cerrado eu ainda não sei o nome dela mas eu vou lá no Zobotão que eu trabalhei lá esse aqui é uma árbitro cerrado muito bonito e agora o barbatimão ela é diferente olha pra você ver e você pode olhar aqui nesses dois mas ela você acabou é a única que tem por ali você falou das folhas usa nas pernas nas pernas na varize na varize tudo que tem problema aí o casco dela casca você faz o pozinho você pode jogar é pros animais pode jogar no ser humano também pode jogar sem mesmo legal ah bem tem uma ferida que não quer fechar isso pode jogar o pozinho mas você tem mais alguma coisa aqui Dão de novidade? aqui é da samba gabiroba eu tenho aqui lá olha aí Dão escuta Dão essa aí é curicaca choca lá naquela lá naquele macarruba olha lá ó ela choca lá já faz uns 5 anos choca avoa os fioquinhos viga grande olha lá lá naquela macarruba na porta da minha casa choca lá uns 5 anos eu não espanto vamos ver se não é ver os fioquinhos é ela lá em cima o costo lá naquela árvore aquela é que chama curicaca tem um bicão esse fura o canteiro de verdura para comer minhoca você vê Dão tem mais alguma árvore ou planta aqui medicinal? tem aquele marolo lá é o genérico do marolo tem uma árvore na frente para que está cheio de fruto rapaz olha lá amarela ali uai aquela já está na chácara do meu vizinho mas que planta que fruta aquela ali Dão? esse aqui dá uma fruta igual a marolo você conhece o marolo? lá em Machado a minha terra era a capital do marolo hoje é Goiás o marolo você chama de que Dão? tem um marolo original lá de Machado esse aí ele fica desse tamanho pode mostrar aqui o Sandrinho veio aqui na época que tamanho que ele fica? ele fica desse tamanho ele dá semente dentro quase igual a jaca você vê o cheiro disso aí mas pode comer Dão? não agora está petitinho aí é frutinho fica desse tamanho não você pode comer eu não tenho com um é o único que tem aqui também é o único quebrou um gai lá para você ver esse aqui é a? esse aqui eu não sei o nome dessa aqui esse aqui é as mula corna as corna, essas poetas as mula essa árvore que eu não conheço agora que ela já está na chácara do meu vizinho esse aqui é a arueira 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 tem gente que não pode o meu primo não pode nem passar por baixo eu vou pegar nesse trem Dão tem nada a ver? não, não tem nada a ver agora se você fizer isso aqui meu amigo, ela quer uma? não, não, eu não vou fazer se pôr no seu braço quer uma esse aqui quer uma ela tem segredo o meu primo não pode passar na sombra dela que o corpo dele no outro dia tampa de feridas consegue explicar? até os outros, não sei explicar né? e eu não eu já sou acostumado com ela né? tem alguém fazendo comida lá no fogão alenha? tá cozinhando mandorca amarelo e aí vamos lá? vamos lá agora o que que está acontecendo aí Dão? olha aí o que que está acontecendo? olha aí gente tá checo ele brinca sempre com você assim Dão? é olha pra você ver que legal ele embosca aqui na minha correia e levanta eu levanta você? tá checo olha aí eu entendo desse tamanho ele está com um ano e três meses ó olha que legal você gasta quanto? três sacos de ração por mês e tem prazer nisso né Dão? tem prazer o que você faz e Deus te dá Deus te dá em dobro né? e eu trago lá os telhinhos de frango olha que delícia rapaz nem conhece rapaz eu tenho quarenta anos aqui quarenta anos que eu estou aqui vendendo leite, queijo, esterco, boi, cavalo, frango, ovo... mas o queijo que você vende você pega de segunda mão né? não eu faço eu busco leite na fazenda e faço que interessante vou buscar amanhã quentinho aquele que nós comeu lá minha mulher fez é oito litros que queijo gostoso é aquele? oito é minha mulher que fez aquele lá eu já aproveito os sorvos o que sua esposa faz mais pra vender? faz aquele doce que você comeu também só pedido o cara pede que doce de leite gostoso foi aquele Dão? tá tenso doce de leite assim não muito açucarado e cremoso olha o segredo daquele doce taxa de cobre quase ninguém tem mais fogão de leite e a minha mulher mexe com a coelha de pau aqui é a coelha da roça né? tá meio esquecido mas eu não deixo acabar não além dos porcos, dos doces ovo caipira eu vendo tem um ovo caipira carne de porco a carne eu vendo gordura final de ano agora eu mato os trengores eu vendo dois sim qualquer pessoa quiser e as pessoas vêm aqui em casa cara eu não vendo na rua não que legal me liga no meu telefone entra no youtube eu estou passando na rua e o cara faz um queijinho pra mim olha aí a trânsito moleca de hoje não conhece ó o silo, o tambor ó só levantar legal isso aqui o povo acha bom eles não conhecem essa moleca de hoje não conhecem você planta muito feijãozinho vermelho aquele roxinho né? eu pranto o carioquinha o bico roxo garapa eu faço garapa agora as canas acabou que eu tratei dos animais você faz rapadura melada alguma coisa? não eu faço garapa aí o cara pede eu vendo dois litros por dez reais você vai fazer dois litros pra mim a gente ir embora? não hoje é complicado as canas hoje nós não tem cana boa hoje eu vou ficar devendo as canas acabou eu gravei com os caras lá de prata fazendo garapa fazendo garapa legal e esse monte de manga que vai dar aqui então? essa é a coquinha manga boa aí olha que gracinha pra você ver isso é galizezinho nós come os ovinhos faz omelete e eu ponho ovo caipira nessas olha o tanto de pintinho rapaz a mulher cozinha uma mandioca amarela aqui acho que hoje ela fez foi sopa deixa eu ver aqui esse aqui é só aqui esse é o feijão que eu trago lá do Paulo esse é o outro tipo de feijão esse aqui que o mineiro gosta a carne de panela nossa que delícia olha a mulher passa uma massa de tomate isso aqui eu vou te contar pra você você derruba a mulher na beira do fogão? isso aí ah não esse aqui tem que mostrar lógico olha gente do céu isso aqui na espranta aqui na escoa olha que mandioca bem que você falou não mineiro não conversa fiado não uai e eu sou um cara assim quando o cara pedir pra contar uma piada de mentira eu conto mas quando eu falar pra você é verdade pode acreditar e esse é o fogão ah esse ó isso aqui você vai entrar amanhã de tarde que ele tá quente ainda ó isso é refratário olha aqui onde é que nós assa uns ternil de vez em quando assa um frango aqui interessante você não acha pra comprar mais acabou olha aí o fogão de leia é o carro tem um estepo não tem um fogão nós tem dois vocês vão estragar que bonito isso viu olha o tacho de cobra aí isso olha esse aqui também muita gente não conhece sai aqui gente onde é que nós faz o doce faz geléia também então faz 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 fizemos aquele dia que você comia olha aqui o doce ó mostra pro Brasil que delícia esse doce de leite hein quer experimentar na vou experimentar isso aqui minha mulher vai fazer lá no fogão de leia ela faz o doce de abróbora e quando tiver pronto ela joga o coco por cima depois de pronto depois de pronto você pode comer com leite também legal você pode comer com doce com queijo ai olha pra você ver linda ela que gente olha aí a minha esposa 43 anos 43 anos apresenta a sua esposa pra nós por favor gente ó essa aqui é minha esposa minha companheira 43 anos 43 anos 43 anos 43 anos de sofrimento né 3 de namoro seu nome meu nome é Cacilda Cacilda ah legal a senhora que faz esses doces tudo ai né doce não é você que faz eu nunca faço esse doce ai né eu fiz o ele no o dia inteiro ai no tarde cobre no fogão de leia no fogão de leia e no leite da fazenda eu sempre faço esse doce ai o queijinho também foi eu que fiz né João essa senhora aprendeu com quem né então com quem você aprendeu a fazer queijo ai eu aprendi a fazer que a vizinha dá uma parecida dá uma parecida né dá uma parecida doce eu aprendi que é a sua cunhada a Lúcia a Lúcia né mas a senhora foi criada em Roça já morou em Roça não ela não foi criada em Roça não a minha mãe quando eu namorava com ela ela trabalhava doméstica sempre trabalhou na cidade aí depois que a gente casou né sempre morou em Chaca aqui nós já ta mais de 30 anos aqui né é isso ta uns 40 anos aqui né aqui tem 40 anos comigo mas ela trabalhava doméstica né eu trabalhava de entrega doméstica eu trabalhava 10 anos ai pra uma família em branca e ainda agora ta comigo aí na Roça há 40 anos ela aprende muito comigo essas coisas de caipira né é a minha mulher não era caipira ela não porco né João foi eu aprendi com você né fritar separar as carnes fazer coisinha eu aprendi tudo com ele muita coisa 20 de dezembro é mata porco o dia inteiro que você quiser vir filmar mostrar os caipira como é que não é preparo o trem porque de Roça eu não entendo nada eu aprendi com ela foi criada na cidade legal eu quero agradecer você até hoje até hoje né João até hoje nós estamos aprendendo com o outro ta aprendendo ele tava perguntando tudo que eu aprendi com o pai né meu pai foi professor na Roça né e a natureza ela ensina a gente ela conviveu com o seu pai caramba meu pai morou 20 anos aqui com nós ela cuidou do meu pai meu pai não deu trabalho não eu fazia a barba dele muito bom eu fazia a barba dele mas meu pai tinha só uma mão eu tava contando pra ele que o pai tinha não tinha dedo na mão esquerda e o pai deixou 40 net não saiu nenhum deficiente 40 net oito filhos perfeito né João que paizão que você teve coisa de Deus eu tava contando pra a terapia do pai era Roça né aham você achava que tudo na enxada nossa tinha um amor aqui que era enxada fazia levantava cedo da mancha tinha um amor na enxada viu João né sabe o segredo que o pai tinha é dormir cedo acordava cedo ele não gostava muito de cachaça dormia cedo acordava cedo ele alimentava nos horários direitinho né João bebia muita água o pai não comia essas bobeiradas com ele bebia muita água também que legal meu pai porque meu pai gostava olha lá a mandioca amarela torresmin torresmin e o arroz com feijão na gordura de porco arroz doce né arroz doce o velho adorava também arroz doce gostava muito rapaz que experiência que tinha muito bom e não tinha estudo né não tinha estudo vem da roça mas era feliz né gente que mais era era uma pessoa humilde muito boa nós aprendemos muito com ele as minhas meninas eram muito agarradas com ele ia ele carregava as minhas filhas no pescoço olha que legal ele põe elas aqui que elas eram pequenininhas essa ai ó eu tenho uma casada que é mecânico e o pai põe ela no pescoço eles iam para a igreja é eu pai carregava no pescoço a Gabriela tinha um amor que legal meu pai não gostava de luxo não ia chegar na sua casa e ia receber um angústico eu falei para ele dar comida para o pai criou a abóbora com fubá e põe os ingredientes chamava jabá né ai que legal é isso é o fubá adorar o jabá meu pai criou essa comida Cássia o Dão sempre foi brincalhão assim? foi sempre quando eu conheci ele sempre foi assim sempre foi brincalhão sempre né João você brinca com todo mundo faz todo mundo todo mundo gosta dele desde quando a senhora era solteira desde quando a senhora era solteira né mas namorou 3 anos namorou uns 3 anos né João 3 anos mesmo assim ele era brincalhão? era brincalhão é brincalhão e seus pais não achavam ruim não? não sempre foi assim né eu não conhecia o pai dela mas ela deixou ela morreu cedo ah tá acho que ela nem conheceu o pai dela agora a mãe dela não minha sogra já morreu gostou muito de você? ah mas era minha mãe foi mãe e pai para mim eu aprendi muita coisa com a minha mãe seu pai morreu ela era pequenininha acho que eu não conhecia o pai dela não a mãe dela que criou os irmãos dela é tudo aqui de fraco morre tudo perto de casa aqui que legal gente eu quero agradecer a vocês agora agradecer nada aqui é um prazer né família Chico Abelha agradece Dão tá mas o seu nome mesmo é? é João Martins na identidade Dão tem um canal no youtube né o Dão eu tenho a comédia do Dão lá aqui se você falar João Martins ninguém conhece o Chico vai deixar na descrição do vídeo o seu canal tá bom? beleza para as pessoas que não te conhecem acessar o seu canal e quiser entrar em contato com você a mesma pessoa quer me conhecer você pode ir lá isso caça muito 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 obrigado tá pegar na mão da senhora quero te pedir benção benção tá e obrigado a vocês dois por fazer parte da família Chico Abelha tá bom? eu fico feliz eu não conhecia o trabalho dele o Luca que me apresentou né legal o meu primeiro vídeo aí ele me mostrou pro Brasil e o mundo legal hoje graças a Deus você vê tanta gente que vem aqui a sua simplicidade da sua esposa seu caráter isso não tem preço não tem brinco não tem brinco não tem brinco você pode voltar aqui amanhã e perguntar tudo que eu falei eu vou repetir pra vocês é verdade é hoje nós não brinco é sério né eu sou o cara sério também eu brinco tudo é o jeitão meu mas negócio honestidade meu pai me ensinou né o Dão e a esposa Cássia né na cozinha minha aqui ó na cozinha que prazer a gente vai almoçar um tiquinho agora né e Dão muito obrigado tá obrigado a você por vindo aqui conversar comigo saber um pouco da minha história é isso um abraço pra vocês um beijo pra vocês e até o próximo vídeo né se Deus quiser se Deus quiser maravilha um abraço Chico um abraço aos inscritos também os não inscritos e todo o Brasil e todo o mundo tchau gente e aí